E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês mais uma vez, bem-vindos a Grishak Evolução, o vídeo de hoje tá top, porque hoje eu vou conquistar mais uma conquista aqui pro canal, rapaziada Porque, rapaziada, conquistar mais uma conquista, Tubarão tá mitando hoje, tá sinistro, segunda-feira de carnaval, eu conto muito o que eu ponho de vocês, porque, rapaziada, tá aqui, moleque Tá aqui nos tubarões especiais, os lendários, cara, olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, ó, eu já tenho o Tubarão no Bisomem, eu tenho o Camaleão, eu tenho aqui o Fantasminha da Ópera, eu não tenho a Natasha Eu tenho o Piro Tubarão, que é o de Fogo Boladão, eu tenho o Tubarão Robô, eu tenho o Tubarão de Gelo, eu tenho o Tubarão Elétrico E aqui, rapaziada, nós vamos o que? Vamos partir pra cima da Natasha, moleque, vamos pegar ela aqui, moleque, vou comprar ela, vou confirmar Ela é nossa, malandro, ela é nossa, aqui tem remissões aqui, ó, show de bola O que que eu vou fazer aqui, galera, o que que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a gameplay com ela Completamos todos os tubarões especiais, rapaziada, que alegria, moleque Ih, olha o tamanzinho dela, malandro, olha o tamanzinho dela, caraca, moleque É louco, moleque, olha isso Caraca, rapaziada, eu não tinha ela, cara, olha isso Pequenininha, cara, que que é isso, malandro? Ih, já subiu de neve, já subiu de neve Pega ela E ela ficou uma carninha, cara, ficou uma carninha pendurada, malandro E ela, e ela, e ela usa como... Cadê? Vamos ver Peguei, peguei, pega aí, ó, boa, boa Caraca, ela fica com o bagulho no... no espeto ali, ó Ih, hahaha Ela lançou um míssil, malandro, ela lançou um míssil aqui, moleque Que isso, ó, 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 beleza, show de bola Pega aí, ó, ih, rapaz, isso aqui não dá não, malandro Aquele ali é venenoso, parceiro Ih, olha lá, e ela tira também sim, ó, ó Ih, rapaz, bagulho doido Ah, olha lá, fica crescendo, ó, pata Hahaha, moleque Ela é louca, malandro, a natachinha Ih, olha lá, e ela vai matar a gente Pega, opa, bombinha não, galera, bombinha não Ih, ah, porque ela é miudinha, né, cara Ela é miudinha, beleza, show de bola, pega aí, ó Pega os tubarão geral aí Opa, bombinha, explodiu a bombinha, galera Pega os passarinhos Ih, olha lá, olha lá, caraca, que foda, malandro Hahaha, moleque Cês viram isso? Caraca, malandro, aí Muito top Será que a gente explode? Caraca, espetei ele lá dentro, malandro Espetei ele dentro da gaiola, cara Espetei ele dentro da gaiola, beleza, show Ih, esse aqui a gente não consegue não, rapaziada Pega a raia Pega a raia Safada Vai matar a gente, cara Vai matar a gente? Tentou matar a gente, cara Tentou matar a gente aqui, ó Beleza, show de bola Vambora, pega todo mundo aí, ó Nível 3 já, rapaziada Nível 3 já Ih, a raia é safada, malandro A raia é um bicho perigoso pra caraca, tá, gente Na vida real Na vida real, a raia é sinistra, mano A raia mata Que nem Ó Beleza, show Ih, pega todo mundo aí Pega os caranguejinhos aí Rapaziada Ela tá no nível 4, galera Tá no nível 4 Beleza Uh, errei o tubarão, malandro Errei o tubarão Queria pegar o tubarão ali Beleza Vambora aqui, ó Ah, o narizão dela Ah, errei ele também Ah, ela ficou agarrada aqui, malandro Ficou agarrada, ó Olha isso Que isso, cara É muito insano, cara Muito insano mesmo Vamos descer aqui, ó Beleza, show Opa, geninha Aí sim Se a gente morrer aqui, ó Opa, vi um baúzão aqui, hein, galera Vi um baúzão aqui Será que dá pra passar por aqui, ó Não dá pra passar por aqui, não Vamos lá Show Aquilo ali eu peguei, hein, galera Aquele ali eu peguei Beleza Vambora por aqui, ó Ih, moleque Desce aqui, tuba Desce aqui, ó E vambora Pega esse tubarão aí, ó Ah, febrona de ouro aí, galera Boa, peguei Ih, olha lá Na febre de ouro Ela sai atirando pra tudo Com o pelado, moleque Olha isso, parceiro Ih Caraca, malandro Olha quanto ficou aqui Na parede, malandro Olha isso Caraca, carai Muito sensacional Eu não vejo, cara Eu não vejo Pra não perder a graça Entendeu? Quando eu não tenho tubarão Eu não gosto de ver a gameplay Eu gosto de fazer a gameplay Eu do meu jeito aqui Pra não perder a graça E... E a gente vai com tudo aqui, ó Galera Vamos com tudo aqui, ó Beleza Show de bola Pega aí a tartaruguinha aqui, ó Ô, 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 ô Vambora, moleque Vambora Pega todo mundo aí, ó Ó Ó o espinho dela crescendo, moleque Ó o espinho dela crescendo Beleza Já era Já te sapequei, né Já te sapequei Porque a gente aqui é bolado, moleque Ih, olha lá Peguei ele Ih, moleque Vamos, tuba Vamos, tuba Vamos Pega os peixinhos todinho aí, tuba Pega os peixinhos aí Caraca, malandro Aí, muito sensacional, cara Muito sensacional mesmo Vamos ver Hum Uaaaa Não chora não, bebê Não chora Peguei Ih, olha lá, olha lá Olha lá, malandro É bagulho Caraca, olha lá, malandro Ha, ha, ha Olha isso, malandro Olha isso, malandro Hi, hi, hi Caralho Muito foda, malandro Aí Né sacanagem não, malandro Né sacanagem não Aí, achei muito sensacional Ele não tem turbo, tá vendo Ih, rapá Peguei geral ali, hein Cadê, 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 cadê Cadê, ah lá Viu Tu pega Quando tu pega O arpão dela, malandro Ih, matei ele Ah, matei O arpão dela Ah, errei, malandro Caraca Pega, pega tudo aí Morri, malandro Vamos morri Vamos gastar geminha aqui, cara Vamos gastar geminha aqui Show de bola Ih, moleque Quero ver ela no nível 10, malandro Quero ver ela no nível 10 Vamos lá Pega todo mundo aí, ó Pega a tartaruga ninja aí, ó Vambora Opa, errei, malandro Errei Pega aí, ó Boa, garoto Boa Ah, não peguei eles, malandro Estão atirando na gente? É, safados É, safados Vamos lá Alô, moleque Que Caraca, malandro É muito sensacional, parceiro Aí, vou te falar Uma das habilidades mais divertidas Que tem no jogo, malandro Uma das habilidades mais divertidas Que tem no jogo aí Você Estou sendo sincero Para você, malandro Explodiu Explodiu, mano Sabia que dava para fazer Aquela ali, não Ah, errei, cara Errei Errei Vamos pegar esse puto aqui, ó Vamos pegar esse puto aqui Ah, errei A gaiola das popozuda, mano Errei a gaiola das popozuda Ah, vamos deixar ela aqui, não Não vou deixar ela aqui, não Ah, pega 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 ela, moleque Vamos lá Vamos por aqui, ó Peguei uma, hein Peguei mais uma, galera Peguei não Beleza Vambora 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 Pega todo mundo aí, ó Show Show Vamos subir aqui Será que a gente passa pela correnteza? Acho que a gente passa, hein, cara Eu achei ela sinistra, hein Vamos subir aqui Aí dá Aí dá Se a gente subir aqui A gente passa pela correnteza Boa, garota Boa, menina Caraca Muito sensacional, cara Tem um bombom ali Beleza E ela Essas pilantras Elas sempre atrapalhando, né A gente, né, cara Seguimos de nível Nível 7 Beleza, beleza Pega aí, ó Boa, garota Boa, garota Pega todo mundo, moleque Pega todo mundo aí, ó Pega elas Pega elas Grita não, bebê Grita não, bebê Não grita não Peguei, ó Ah Pega Pega E ela aí Ela vai queimar, gente Caraca, mano Destruí ela todinha ali, mano Ó Ó O barcão aí, ó Show Nível 7 ainda Beleza Nível 8 Aí, ó Destruindo todo mundo aqui, galera Destruindo todo mundo aqui, ó Beleza Caraca, febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Que lindo, moleque Que lindo Ó, ó, ó Caraca, malandro Daí Na moral Que tubarãozinho Bolado, moleque Não sei nem se é tubarão isso, galera Não sei nem se é tubarão isso aqui Mas que eu fiz um estrago Eu fiz, irmão Que eu fiz um estrago Eu fiz Cair na bomba aqui Show Pega aí, ó Vambora Caraca, tá com mó Ih, se você não atirar Ela fica com mó espetão, né, galera Vamos ver Não vou usar o turbo, não, galera Não vou usar o turbo, não Ó, ó Não vou usar o turbo, não Vamos ver Qual o tamanho que fica, cara Vamos ver Qual o tamanho que fica Vamos lá, vamos lá Ó, 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 ó Ih, caraca Ficou vários anzóis, mano Pega, né, Nando Pega Pega, sobe Sobe e subi, galera Subi Ó, ó Ó, 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 ó Ih, malandro Olha isso Peguei mais dois aqui, hein, galera Peguei mais dois aqui, ó Show Mais uns putinho aqui, ó Ó, 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 ó Pegando todo mundo aqui, galera Sem usar o turbo Ah, depois de esfar, né, galera Depois de faz, né Vambora, galera Nível nove Nível máximo já, já, galera Chegamos no nível máximo dela aí Ihhh Ih, 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 ih Até a rebomba a gente sapeca, galera Até a rebomba a gente sapeca Pega o tubarão Boa, garoto Boa Isso aí Cara, agarrou na nossa cauda aqui Que nos solta Olha só que pilantra Ó Boa Caraca, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Caraca, é tão rápido Que vai que a gente Nem consegue chegar lá Nem chegamos a tempo, cara Nem chegamos a tempo aqui, ó Beleza, beleza, beleza Ah, quando ela tá com as paradas aqui Grandonas aqui, ó Ela faz estrago, malandro Ela faz estrago Olha isso Ó Olha isso Olha isso, malandro Olha o tamanho da parada aqui, ó Olha o tamanho da parada aqui, ó Ai, pensei que ia matar ela ali Mas não matei, cara Não matei Solta Solta, pilantra Caraca, mas Que bichinho Ai, que bichinho nojento, cara Ai, detonei geral aqui, hein, galera Vamos detonar geral aqui Toma Vamos lá, galera Vamos lá Caraca, é muito É muita flechada, mano É só flechada violenta, mano É só flechada violenta, beleza Peguei geral aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí, ó Vambora Pega todo mundo aí, ó Olha isso, moleque Tá morto, parceiro Tá agarrado aqui, galera Tá agarrado aqui Boa, boa Pega aí, ó Boa Isso aí, ó Ih, rapaz E olha lá Matou a gente Matou a gente, moleque Rapaziada Beleza, cara Beleza Nós fizemos aí Olha, tem que dar uma pontuação legalzinha aí, ó Consegui umas moedinhas de ouro legal Vamos lá, moleque É Natasha aí, galera Ó Natasha aí, vamos ver as missões delas aí, ó Espete 150 inimigos Beleza Esse daí tem que ser uma partida só, né, cara Destrua 5 barcos Vamos ver aqui Essa é pequenininha aqui, ó, galera Nade por 21 mil metros E obtenha 15 mil pontos Rapaz Complete todas as missões aí Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Toma um junto Um abração Fui E aí E aí